achamos um lugarzinho aqui para fazer o almoço galera aqui na aqui é praia de acaraípe bem no finalzinho da orla que bacaninha e aqui a gente já tá na praia e hoje a maré tá alta cara então Marta muito mexido ó como fica marrom 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 marro e a batalha galera e agora a gente vai mostrar para vocês como que é feito nosso fogão hoje a gente trouxe as latinhas já tudo novinha a Carla trouxe uma show de bola nem falei que a Carla tá aqui hoje com a a gente de novo hein Carla como que é o arroba garra arroba Carla da Rodrigues lá beleza lá no Instagram e aí ó tem duas latinhas aqui e duas aqui ó que é o que a gente usa para fazer o fogãozinho essas tão novinha essa aqui é de leite segura essa aqui essa aqui é de leite moça beleza que é aquela de leite moça mesmo de leite moça aí e é e essa leite condensado leite condensado é e essa aqui aquelas de milho aquelas coisinhas de milho beleza então vou mostrar para vocês como que faz uma um fogãozinho agora beleza esse paninho aqui ele vai envolvido nessa latinha aqui ó a gente achou um pano aqui um pouco mais é o ideal é usar pano de pano de chão e essa latinha aqui é a que vai dentro aqui beleza galera o que tem que ser feito nela antes furos eu só não sei se eu vou conseguir fazer aqui mas essa faca é muito grande você vai fazendo vários furinhos aqui ó para poder o álcool quando ele entrar aqui ele vazar para o pano show de bola vou fazer uns furinhos aqui e aí ó galera eu fiz aqui ó já os furinhos mudei de faca porque aquela ali é muito grande né meu para fazer ela aí tá vendo aqui ó os furinhos eu fiz vários furinhos nela aqui e agora vou enrolar o pedacinho de pano aqui ó a gente dá uma voltinha no pano tá essa aqui é a outra latinha então vai entrar uma dentro da outra aqui o apoio de uma faquinha né porque eu não sei por certinho igual o roger põe mais aí galera o conselho que eu dou você vai apoiando ela aqui ó com a outra faquinha menor ó vai entrando aqui de boa show de bola tá pronto nosso fogão entendeu entrou o paninho todo aqui ó e se você conseguir rosquear ele o pano descer junto beleza se você não conseguir essa faquinha pequenininha que você consegue e agora vamos testar ver se ficou bom mesmo né você viu que a carla já tá fazendo o outro ali né para ficar pronto aí a gente usa álcool de posto de gasolina mesmo galera álcool combustível porque ele é mais barato entendeu e aqui a gente joga o álcool aqui eu costumo jogar um pouquinho na beiradinha também porque precisa umedecer o pano então depois que você tá em uso depois que você já usou várias vezes o ideal é molhar um pouquinho por fora para ele pegar mais rápido entendeu entendeu essa é a quantidade de álcool que eu pus até cobrir os buraquinhos ali beleza e esses outros buraquinhos que fica mais para fora aqui ó em cima é para poder entrar o ar entendeu esses buraquinhos entra o ar os de baixo entra o álcool entendeu aí ó galera aí ó galera não tá pegando o seu álcool porque o microfone tá botado pra baixo viu aí esse é nosso fogãozinho é assim que a gente cozinha não é isso o roger vocês viram aí o maço fez o fogão e nós já estamos aqui ó cozinhando tá vendo nosso nosso macarrão que é a nossa especialidade da casa e que tem uma galera que tem aqui ó que fica morrendo de vontade de comer esse macarrão aqui que eu sei tá sei muito bem disso e nós estamos aqui ó cozinhando roger tá ali mexendo bacon com alho e ainda vai carne moída ali tá gente detalhe ainda o macarrãozinho pronto o franguinho já tá aqui refri depois do almoço chegou a hora de irmos explorar a parte rural da serra vamos agora em sentido aos circuitos e também a igreja de queimados que é aí um grande uma grande parte histórica aqui do município da serra tem uma história bem legal que eu vou contar pra vocês tá bom então eu sou eu me 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 Oi pessoal, aqui é o Circuito Guaranhuns Aqui você vai para o Mestre Álvaro, nessa parte aqui também Sai lá no Mestre Álvaro, nessa rua aqui E aqui você vai para um outro local que é o sítio Recanto Morro do Céu, está vendo? Essa outra aqui Nós vamos por essa daqui, então quando você vier para ir para o Mestre Álvaro Você vai vir para o Serra Sede, direção Circuito Guaranhuns Você vem pelo Circuito Guaranhuns, você vai sair nesse pedaço aqui E vai pegar essa estrada aqui, que você vai sair lá no Mestre Álvaro Também se sobe pelo Mestre Álvaro aqui Então pessoal, aqui ó, você passou o presídio vindo de Serra Sede Você vai passar ali pelo sítio, que é o restaurante Você vai passar o presídio e você vai ver essa rotatória aqui, tá vendo? Tem uma rotatória aqui E aí você vai subir essa rua aqui, ó Tem uma rua, que é essa aqui Você vai subir Então lá é a Igreja de Queimados E nós estamos indo para lá agora Para mostrar para vocês a Igreja de Queimados Que foi restaurada Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês Esse lugar aí, que é bem histórico Aqui no município da Serra Pessoal, estamos indo para a Igreja de Queimados E de repente, olha o que que veio parecer à nossa frente Olha esse lugar lindo Olha que lugar maravilhoso Olha isso Olha que lugar lindo Olha isso Gente, dá vontade de ficar aqui Olha isso Lindo, lindo, lindo Aí é assim galera Paramos nesse lugar aqui, fantástico Deixamos o Wolverine ali, ó E agora a gente está indo aqui Tem uma trilhazinha E o rapaz disse que tem um lago ali Uma cachoeira Cachoeira na Serra Será? A gente vai ali andar um pouquinho nessa trilha aí Mostrar isso aí para vocês Seguindo O action Do what? Back in early December But what what a night do Remember Standing by Father's high Oh Then you died in the pouring rain Back in early December What a night Olha essa água Muito bacana E aqui quando chove, galera Fica uma cachoeira top Que bacana, que bacana Esse lugarzinho aqui, galera E uma surpresa Conversando ali com o pescador Ele disse que tem tucunaré aqui, cara Quero dar uma dica pra vocês Se vocês acharem esse lugar Venham com repelente Tem muito borrachudo Beleza? O que eu não tenho a lembrar? Galera, vocês viram aí que lugar top É aqui indo pra Igreja de Climados Você vai descer um morrinho Vai ver uma lagoa maravilhosa Que é essa que a gente mostrou aí pra vocês E do lado esquerdo você vai atravessar o guarda-reio Que fala? Guarda-reio O guarda-reio E aí vai entrar nele Vai ter uma trilhazinha Você vai chegar lá onde a gente tava Top, né? Ali é uma cachoeira E tem dois poços Bem legal de tomar banho Fica a dica aí pra vocês Aqui na sala Chegamos, galera Na Igreja de Queimados Agora, ó Você deixa o carro ali atrás E vamos que vamos andar um pouquinho E chegar na Igreja Diz que foi reformada e tudo mais Vamos ver, né? Vamos ver como está Tem uma subidinha aqui Até mais ou menos Nós acabamos de almoçar e eu cansei na subidinha Mas é assim Já chegamos E o pessoal tá reformando a igreja, cara Que bacana, que bacana São José do Queimado Olha aí que eu vou mostrar pra vocês agora Olha lá São... Restauração das ruínas da Igreja de São José do Queimado Sítio histórico de São José do Queimado E surreição do Queimado O marco da resistência Fórum Chico Prego Que top Esses murais Oi, gente Fala pra nós Gente, que legal aqui Muito top Depois eu vou contar pra vocês aí Sobre a história dessa igreja Que é muito interessante E tem uma surpresa ainda Que eu vou mostrar pra vocês Que é mais lá na frente Então, pessoal Além da igreja Que tem ali embaixo Que é a igreja da ruína de Queimados Tem o cemitério aqui também Esse cemitério Ele é muito antigo Tem mais de 100 anos E não tem mais Nenhum vestígio das covas Só tem uma cova Que tá aqui Pra eu mostrar pra vocês Que a gente consegue ver Tá vendo? Só tem essa aqui Tá vendo? Essa é a cova Que tem aqui Que demonstra Que era um cemitério E pelo tamanho Era de criança Porque nos cemitérios Antigamente tinha muito disso De enterrar a criança Com túmulo menor Tá vendo? Olha aí Aí você não vê mais Nenhum túmulo Mas Tem escravos enterrados aqui Entenderam? O sítio histórico De Queimados Fica a cerca de 25 quilômetros De Vitória E é considerado Palco Do principal movimento Contra a escravidão No estado E um dos mais importantes De todo o Brasil Conta a história Que em 1849 Escravos da região De São José De Queimados Onde fica As atuais ruínas Se revoltaram Por uma promessa Feita pelo Frei italiano Gregório José Maria de Bene O religioso Prometeu Que se eles Terminassem A obra da igreja Lhes daria A alforria E isso não se cumpriu A história ainda Conta Que mais de 300 pessoas Entre homens Mulheres E até crianças Participaram Da rebelião Organizada Por Chico Prego Que hoje Dá nome a lei De incentivo A cultura da serra Que mais de pessoal olha onde nós chegamos agora chegamos aqui no Jardim Botânico da Serra você sabia que aqui tem o Jardim Botânico? se você não sabia você vai ficar sabendo agora porque aqui é o Jardim Botânico da Serra e olha que lugar bonito que é aqui olha isso pessoal aqui tem ó estrutura com banheiro tem ali ó água gelada e olha que legal tem um caminhozinho aqui ó e vai lá numa pontezinha que é top e o pessoal vem aqui ó pra fazer piquenique ali eu vou mostrar pra vocês ali o pessoal ali ó fazendo piquenique cantando bem legal né eu vou mostrar pra vocês e chegamos no que parece ser a igreja central bonita a igreja hein eu não sei o ano dela mas parece ser uma bonita igreja ali tá mostrando que é paróquia Nossa Senhora da Conceição centro pastoral paroquial bacana tem cara de ter uns 100 anos aí essa igreja hein cara e tão reformando tudo aqui tá ficando bonito viu top top e agora a gente vai dar uma olhada ali na pracinha central vamos ver o que que tem mais aqui nesse centrinho de serra aqui essa pintura que eu tava mostrando aí agora galera aqui no centro e azulejo cara é uma pintura de bem antigona antigona retratando um pouco de como era serra sede e aqui é o centro de agroturismo e informações turísticas que tá sendo reformado aqui então no momento não tá aberto e também hoje é sábado da noite não tem como tá aberta mas tá ficando bonitinho bonitinho e a praça ó top de linha ó uma boa praça gostei os caras tão trabalhando aqui em serra hein construindo várias coisinhas aqui top de linha top de linha todas as praças aqui estão sendo reformadas galera e aquele cara lá do da igreja de queimados esse aqui é uma estádua do Zé Prego que tava lá falando contando a história dele lá na igreja na igreja de queimados top né fizeram uma homenagem a ele aqui show tudo bem que os vândalos arrancaram os dedos ali ó e a placa também né e arrancaram a placa mas até aí mas eu tenho certeza que a prefeitura vai consertar porque a cidade tá uma gracinha muito bem cuidada e é top viu gostei da cidade show de bola gente olha vou falar pra vocês tô apaixonada pelo município lindinho demais tudo organizadinho uma cidade limpa gente simpática olha só tem elogios pra vocês que moram aqui na serra viu ó parabéns show de bola galera e como eu disse pra vocês a gente ia filmar até cair a noite e a noite caiu e a gente tá aqui na porta da igreja e eu quero ser sincero com vocês acredito que eu vou dar uma nutelada hoje tô muito cansado gente eu não sei o que aconteceu comi demais no almoço eu tô só o quimba só o quimba como serra é perto do nosso ponto de apoio acho que a gente vai pra casa e volta amanhã pega o roja nós continuamos fazendo rua a serra vou dar aquela nutelada básica mano eu mereço vai não merece não merece nada dois nutelas mas ia dormir na praia lá perto do campo você que é a minha barraca tá até no carro lá que lindo pra dormir na praia não eu trouxe barraca trouxe tudo a gente ia acampar ali mesmo mas meu eu não sei o que aconteceu cara eu não tenho condições nem montar a barraca eu tô morto eu não sei cansado 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 mas tô feliz cara foi bonito foi gostoso a cidade de serra e amanhã tem muito mais ainda muita história muita história show de bola galera e vai acompanhando a gente aí que eu não sei como que vai terminar isso ainda